Boa tarde a todos e todas. Vamos começar o simpósio Desafios da Educação durante a pandemia. Esse simpósio reúne várias entidades representativas da área de educação em Minas Gerais, estudantes, professores, funcionários técnicos administrativos, a PUB, o FMG, a Associação dos Pós-Eduantes, o DCE da FMG, o CINDIPS, o CINDIREDE, o CINDIUT, o CINDIUT, o CINDIUT, o CINDIUT. Eu quero fazer uma saudação a todos e todas. Nós vamos começar esse simpósio, cujo objetivo é discutir os desafios educacionais em tempos de pandemia, conflitos e contradições do trabalho educacional ao longo da próxima semana. Então, essa é uma abertura breve. Vou passar a palavra agora aos nossos colegas, aos outros sindicatos e entidades, para fazer uma saudação. colegas do CINDIREDE, para o CINPRO, Esse simpósio foi construído um GT, um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho iniciou essa junção com as outras entidades da educação. E, nesses cinco dias, vamos discutir as várias dimensões do trabalho educacional durante a pandemia. Rodrigo Duarte, Você poderia falar algumas palavras? Rodrigo Duarte e Vanessa Portugal vão ser os mediadores desse encontro. Agora abriu. A Valéria do CINPRO. Por favor, Valéria. Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes, aos palestrantes, professor Miguel, Annalise, Dalila, que eu estou vendo aqui na tela. E a todos e todas que estão aqui, é um prazer vê-los, e vê-los bem. Isso é que tem interessado a todos nós. Esperemos que a gente consiga sair dessa pandemia com saúde física e mental. Bom, o CINPRO Minas agradece a participação de todos e todas. Nós estamos, como disse o professor Sebastião, nós nos organizamos para pensar esse simpósio nesse momento de grave crise sanitária, política, e que agravou também a crise econômica. E, nesse momento, nós percebemos mais nitidamente a enorme distância entre as realidades brasileiras. E evidenciou-se também, mais ainda, para aqueles que ainda não tinham percebido, o projeto político que tem sido implementado no nosso país desde 2016 e que se agrava agora com o viés antidemocrático. um projeto entreguista, um projeto mercadológico, e que trata a educação não como direito, mas sim como mercadoria. Então, discutir a educação em várias, nas suas várias nuances nesse momento é extremamente importante, porque nós sairemos dessa pandemia, precisamos sair para uma nova escola, para um novo espaço escolar. tenhamos um bom simpósio e, novamente, agradeço a todos e todas. Colegas do sindicato, Rodrigo? É porque tem que abrir os microfones, nós não estamos conseguindo abrir os microfones. O meu microfone está aberto, mas eu não consigo, é o Rodrigo que está falando. Agora, Rodrigo, que está te ouvindo. Sim, mas a minha câmera eu não consigo abrir, alguém tem que liberar ela para mim. Rodrigo, pode só pedir para liberar aqui, agora está possível. Ah, tá, ok. Bom, então, boa tarde a todas e todos. Eu gostaria, né, de fazer uma saudação aqui a todos e todas que estão presentes, mas me parece que, de acordo com o que a gente tinha combinado anteriormente, parece que representantes de outras entidades devem falar ainda antes da gente iniciar os trabalhos aí propriamente ditos. Não é isso, Sebastião? Sim. De forma que eu estou conectado aqui, estou à disposição, mas aí, quem seria a próxima pessoa das entidades aí a falar? Diana, do CIN de Rede. Sim. Boa tarde. Agora, acho que todos estão me ouvindo. Então, boa tarde para todos os colegas, trabalhadores aí na educação, professores, professoras. Saldo a mesa, saldo esta imensa responsabilidade, na verdade, e essa condição nossa de trabalhadores da educação nesses tempos de pandemia, estarmos construindo este momento de reflexão aqui com todos os trabalhadores, né? Em nome do CIN de Rede, BH, o Sindicato da Rede Municipal, sou Diana de Cássia Silva, trabalho como professora na rede, estou na atual diretoria colegiada do CIN de Rede, BH, à frente desses trabalhos com tantas lutas, né? E neste momento especificamente gostaríamos aqui de colocar a nossa solidariedade em relação às mais 100 mil mortes vítimas da COVID, de tantos descassos por parte dos governos, de uma forma geral, de tantas mortes, esse massacre que está acontecendo, e nós, no campo da educação, estamos cada vez mais afirmando a necessidade de nós termos uma luta em prol do direito à educação, do direito à educação de qualidade, que ela seja inclusiva, e principalmente nesse contexto de pandemia, que nós não possamos deixar ninguém para trás. E nesse sentido, é extremamente importante zelar pelas temáticas que serão discutidas nesse seminário, que a gente possa participar com muita responsabilidade e construir esse propósito, dizer aqui do nosso pesar também das vítimas, principalmente, nós perdemos colegas de trabalho como direção, diretores de escola, e também a colega Rosaura, que é do Sindicote. Então, a gente precisa cada vez mais estarmos atentos e fortalecidos nessa luta e, principalmente, nos colocarmos na luta contra este governo. Nós, do Sindicote, nós alertamos a população e nós denunciamos. É fora Mourão, fora Zema, fora Bolsonaro, que são governos extremamente genocidas e sem nenhum comprometimento com a vida dos trabalhadores. E nós acreditamos que aqui, neste momento, a gente vai poder ter uma construção de uma possibilidade de pensar a educação de uma forma mais integrada e mais humana para todas as pessoas. Desejamos um bom seminário para todos e para todas. Estamos na luta. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Diana. Rodrigo, acho que você pode, com a Vanessa, assumir. Ok, nós combinamos o seguinte. Rodrigo, só um minuto. Eu acho que o Paulo Henrique, do Sindicote, está aí também aguardando ser liberado para fazer uma saudação. e se tiver mais representantes das entidades, eles podem fazer isso, se apresentar para depois a gente dar início aos trabalhos propriamente decididos, encerrar essa etapa da abertura. Obrigado. Boa tarde a todos os companheiros, companheiros. eu sou trabalhador da rede municipal de Belo Horizonte, Contagem, saudar esses companheiros. Estou aqui hoje em nome do Sindicote, que também participa e elabora junto a esse simpósio, que é muito significativo e muito importante nesse momento. Nós estamos voando e consertando o motor do avião ao mesmo tempo. Sobretudo nós, do Sindicote, estamos com um grande desafio, que é a reforma da Previdência, do Zema, que é uma grande reforma de retirada de direitos, é um atentado contra a organização dos trabalhadores, e o projeto tramita na Assembleia Legislativa sem a possibilidade da participação presencial dos trabalhadores. Nós estamos retomados dos trabalhos legislativos, as voltas com esse desafio. Também na Câmara Federal, todos nós sob ameaça da mudança de cálculo do piso salarial profissional nacional e no Senado na busca da aprovação em segundo turno do FUNDEP permanente. E, junto a isso tudo, discutindo sobre todos os aspectos aqui nesse simpósio pedagógico, didático, as questões materiais também, os salários e condições de trabalho, por que não? E quero fazer, então, essa saudação a todas e todos os trabalhadores de educação do Belo Horizonte, Minas Gerais, até onde nós estivermos alcançando, em nome do Sindicato Único dos Trabalhadores de Educação de Minas Gerais. Obrigado. A colega Suzana, Suzana Zatti, do CIFET. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar nesse grupo que planejou com tanto afinco esse nosso encontro, que vai ser extremamente útil nesse momento que estamos atravessando. Por imposição da pandemia, a gente teve que aceitar esse desafio do ensino remoto, não é? Mas, a cada dia a gente aprende um pouco, eu tenho certeza que nesse nosso encontro, a gente vai ter muitas armas para lutar nesse momento, muitas contribuições, agradecer a participação nesse momento tão importante para a nossa educação. Eu sou Suzana Zatti, presidente do CIFET e professora no CIFET. Obrigada e um bom trabalho a todos, que seja bastante útil para todos nós. Obrigada. Sebastião, eu peço para você verificar se há mais representantes de entidades, porque façam a sua saudação antes que a gente retome aqui o trabalho. mais Cristina do CINDIFIS que nos ajudou, DCE, APG. Bom, acho que que os colegas do CINDIFIS, do DCE, da FMG, Associação de Pós-Aduantes também ajudaram por um simpósio. Podemos passar, então, ao Rodrigo e Vanessa. Ok. Bom, eu vou falar duas palavrinhas aqui, depois eu passo para a Vanessa e a gente dá início, então, às exposições dos convidados propriamente ditas. Bom, então, esse é um evento que teve essa, que tem esse diferencial de ter sido construído, assim, ao longo de um período até relativamente longo, procurando, né, parcerias, interlocuções com entidades de, enfim, ligadas diretamente à educação, sindicatos e associações, né, e ele ele tem essa dupla característica, né, da gente, por um lado, avançar no aspecto de conhecer melhor a situação, conhecer melhor os problemas que estão sendo enfrentados, né, no sentido do chamado ensino remoto emergencial e, ao mesmo tempo, a partir do conhecimento, do melhor conhecimento da situação, começar a pensar colocações, soluções possíveis, colocações, né, de um avanço político também, né, dentro de uma concepção de luta política, político-sindical, né, então, para a dinâmica nossa, né, hoje, como vocês devem ter tomado conhecimento aí pelo convite, pelo cartazete, né, de divulgação, nós teremos aqui quatro expositores, a professora Dalila Andrade Oliveira, a professora Eucídio Pimenta Arruda, a professora Ana Lise de Jesus da Silva e o professor Miguel Gonçalves Arroio e eu combinei com a Vanessa Portugal de nós intercalarmos, então, né, eu faço a primeira apresentação da professora Dalila, ela faz do professor Eucídio, depois eu faço da professora Ana Lise e ela finalmente faz do professor Miguel Arroio, né, então, antes de passar, antes de fazer a apresentação da Dalila e passar a palavra a ela, eu passo, então, a palavra a Vanessa também para fazer as suas colocações iniciais. Olá, boa tarde a todos, mais uma vez agradecer a presença aí de todos os palestrantes, da Dalila, do Eucídio, da Ana Lise, do Miguel, é um prazer dividir a mesa com o Rodrigo, eu queria pedir paciência para as pessoas que estão nos acompanhando aí, gente, essas coisas grandes pela internet, elas são todas a possibilidade de alguma coisa não sair exatamente como foi o planejado e como hoje é o primeiro dia, essas possibilidades são um pouco maiores, mas é importante que as pessoas tenham paciência, às vezes demoraram um pouquinho para ser aceitas na sala, às vezes teve um problema para receber o link. Teve mais de mil inscritos nesse seminário, nós achamos que isso é um bom problema, muitas pessoas da educação básica, da rede privada, do ensino superior, professores, estudantes, professores, né, participando aqui com a gente, mas ter compreensão de que às vezes alguns probleminhas acontecem, tá bem? Sebastião, ou quem estiver na área técnica, só nos ajuda aqui uma coisa, eu posso desligar meu microfone enquanto as pessoas, outras pessoas estão falando, depois eu consigo ligar de novo? Tá bem, Rodrigo está com você. Ok. Muito obrigado, Vanessa. Eu tenho aqui, então, a satisfação de apresentar a professora Dalila Andrade de Oliveira, né, que é professora titular da Faculdade de Educação do Programa de Pós-Graduação e Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Políticas Públicas e Educação. Professora bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo. Realizou um pós-doutoramento na Universidade Estadual do Rio de Janeiro e outro na Université de Montreal, no Canadá. Então, a gente tem uma satisfação muito grande de receber a professora Dalila cujo tema é o trabalho docente na educação básica em tempos de pandemia. Eu passo, então, a palavra à professora Dalila. Agradecendo de coração aqui a aceitação do convite para participar nesse nosso simpósio. Obrigada, Rodrigo. Boa tarde a todas, a todos os que nos acompanham nesta tarde. Eu quero começar saudando a iniciativa dos sindicatos, das organizações que se juntaram nesse momento para a realização dessa e de outras atividades. Quero cumprimentar meus colegas de mesa, professor Miguel Arroio, professor Eucídio, professor Annalise. Também cumprimentar os sindicalistas à frente dessa atividade e, no nome da professora Valéria, eu cumprimento todos os demais representantes aqui das associações e sindicatos presentes. Eu vou diretamente, então, ao tema. Nós estamos vivendo um momento que é uma novidade para todos, para o mundo inteiro. Ninguém esperava viver essa pandemia nessas alturas do século XXI e as restrições que ela impôs à humanidade nesse momento. E, em especial, claro, o que eu vou trazer aqui é o resultado de uma pesquisa bastante recente que nós realizamos sobre o trabalho docente durante a pandemia, ou seja, no isolamento social, como que o trabalho docente tem sido realizado nas redes públicas, públicas de ensino no Brasil. Eu queria, então, começar falando que esse é um tema bastante complexo, porque a complexidade do contexto brasileiro com a sua diversidade e as suas enormes desigualdades nos impõem muitos cuidados, não só para pensar a questão da oferta educativa, mas também muitas outras políticas sociais, haja visto que nós estamos vivendo no enfrentamento dos nossos sistemas, do sistema público de saúde, a pandemia, como que é diferente no interior, nos centros urbanos, nas diferentes regiões do Brasil, enfim, a gente sabe que, então, essa desigualdade, essa diversidade é refletida também na oferta educativa, na organização do nosso sistema educacional brasileiro. mas é muito importante a gente ter claro que essa é uma instituição em que está em questão o direito à educação de cerca de 50 milhões de pessoas, porque nós estamos falando de cerca de 48 milhões de estudantes matriculados hoje, na educação básica no Brasil, e de mais cerca de quase 3 milhões em idade escolar que não estão nas escolas, que não estão matriculados. Mas que antes de garantir esse direito à educação, nós precisamos garantir a vida. Então, nada é mais importante do que a garantia da vida, do que a garantia da saúde dessas pessoas, porque não é só a garantia da saúde e da preservação da vida dessas quase 50 milhões de pessoas, mas também dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, daqueles com os quais eles convivem, e, sobretudo, dos seus professores, dos profissionais da educação, e essa é uma preocupação que dentro do nosso grupo de pesquisa e dessa pesquisa em especial sempre nos orientou. Eu quero dizer que nós estamos aprendendo muito com as dificuldades enfrentadas nesse momento, né? Na condição de professora, eu lecionei esse semestre de forma remota na Universidade Federal do Paraíba, foi para mim um grande aprendizado, depois de 30 anos como professora de educação superior, professora da UFMG, há 30 anos, eu estou na UFMG como professora, e que tem sido também aprendizado para nós na realização da pesquisa, né? E eu quero aqui ressaltar o papel das nossas universidades públicas, como elas têm sido importantes nesse momento de completa desorganização desse governo federal, de uma falta de coordenação nacional, como as nossas universidades têm garantido que a gente ainda tenha um pouco de lucidez, né? e que possam enfrentar de forma racional, equilibrada e responsável essa situação. Então, nós estamos aqui falando de cerca de 48 milhões de estudantes que ficaram sem aula, sendo que quase 90% residem nos centros urbanos, hoje 88,9% da matrícula em educação básica é em meio urbano, e nós estamos falando de 2,2 milhões de professores que são os que atendem à educação básica. A nossa pesquisa, ela foi realizada pelo grupo de estudos sobre política educacional e trabalho docente, um grupo de pesquisa instalado na Faculdade de Educação da UFMG, eu coordeno esse grupo, é um grupo que existe há 20 anos, ele completa 20 anos logo, logo, ele é um grupo que conta com cerca de 30 pesquisadores, e nesta pesquisa especificamente nós contamos com 20 pesquisadores que vão desde bolsistas de iniciação científica até os colegas professores pesquisadores, passando por doutorandos, pós-doutorandos, ministrantos, e é uma pesquisa que não contou com qualquer financiamento, na realidade o que a gente fez foi trabalhar, dar alguma coisa de nós para ajudar a compreender esse momento, essa foi a nossa iniciativa, foi o que nos moveu para organizar essa pesquisa. Nós fizemos uma parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, para que ela, por meio dos seus mais de 50 sindicatos filiados, nos ajudasse a chegar até os professores, o que foi muito interessante, porque provavelmente sem essa parceria nós não teríamos o número de respondentes que nós tivemos, nós tivemos 15.654 questionários válidos respondidos, na realidade a gente teve 16.600 questionários respondidos, mas na hora de fazer a validação, cerca de mil questionários foram queimados e a gente então ficou com 15.654 respondentes. Essa pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 30 de junho, de maneira online, os professores entravam por meio de um link no questionário e respondiam questionário por meio dos seus celulares, computadores, enfim, por onde eles conseguiram e merece destaque de que a pesquisa teve respondentes em todos os estados do Brasil, sendo que nos estados do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraíba nós ultrapassamos mais de mil respondentes, sendo que no Ceará nós tivemos cerca de 2.200 respondentes. O questionário foi dividido em cinco blocos de questões. O primeiro, ele coletava informações básicas sobre o perfil dos professores e aí vale a pena ressaltar que 78% dos nossos respondentes foram mulheres, o que acompanha, o que a gente já sabe dos dados que nós temos do INEP, do IBGE, que cerca de 80% dos professores de educação básica são mulheres. 49% atuam, dos nossos respondentes, atuam exclusivamente na rede municipal, em redes municipais, 39% exclusivamente em redes estaduais e 11% nas duas redes. O segundo bloco tratava das condições de trabalho. Nele, nós verificamos que apesar de 83% dos docentes afirmarem que possuem recursos tecnológicos para ministrar aulas ou outras atividades remotamente, à distância, metade deles alega que precisa compartilhar os recursos com outras pessoas na casa, por exemplo, com os filhos, com o companheiro, ou companheira. Então, eles tinham, eles informam ter um tempo restrito para o uso desses equipamentos na preparação dessas atividades. Outro dado importante que eu gostaria de ressaltar é que apenas 65% desses respondentes contam com banda larga de internet, com acesso a banda larga na internet, que também acompanha mais ou menos o que a gente vê sobre a população brasileira. e outros 24% dispõem apenas do plano de dados de celular. No terceiro bloco, nós tratamos sobre a relação dos professores com os estudantes durante esse período de isolamento social. 84% dos respondentes avaliaram que houve uma diminuição da participação dos estudantes nas atividades remotas em comparação às atividades presenciais. Vejam bem, 84% sentiram isso. Os professores, sobretudo da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, foram os que mais relataram essa dificuldade. Isso vai melhorando, vamos dizer assim, a informação à medida que o aluno é um pouco mais maduro. Foi o que a gente observou. Isso, esses professores atribuem ao fato de que esses estudantes mais jovens não têm autonomia para lidar com os aparelhos, com as suas próprias atividades e pela dificuldade das famílias em acompanhar as atividades dos estudantes. O quarto bloco abrangia o tema da formação dos docentes para trabalhar com tecnologias digitais. Essa é uma questão muito importante, porque a gente sabe que o uso da inteligência artificial no trabalho docente já é uma temática que vem sendo bastante debatida, bastante estudada. Está aqui nessa nossa atividade o colega Eucídio, que é um colega que vem estudando muito esse tema, provavelmente vai abordá-lo. A própria Internacional da Educação, que é a associação que reúne os sindicatos de educação, de trabalhadores da educação do mundo todo, no seu último congresso realizado em julho do ano passado na Tailândia, criou um grupo para estudar justamente isso, o emprego da inteligência artificial no trabalho docente, como ele está no mundo. Eu faço parte de uma comissão de especialistas que dentro da Internacional da Educação está estudando isso no mundo, nós estamos realizando um server e nós fomos surpreendidos com a pandemia que acelerou em muito o nosso trabalho, porque agora nós fomos obrigados a lidar com isso sem ter qualquer preparo prévio, qualquer, nem na universidade, nem na universidade, obrigada, nem na universidade, nem, nem no, muito menos nas escolas básicas. E aí, o que a gente viu nesse dado? Que nove em cada dez professores não tinham nenhuma experiência anterior com a educação à distância, com essas atividades remotas por meios digitais. Apenas 29% afirmaram ter facilidade no uso das tecnologias digitais, ou seja, menos de 30% apenas dos que estão trabalhando. Apesar disso, muitos não receberam até o momento que nós realizamos a pesquisa qualquer formação para lidar com isso. E esse é um dado muito interessante, porque a proporção de professor das redes municipais de ensino que não recebeu nenhuma formação é de 53,6%. Mas quando a gente compara com as redes estaduais, a gente vê que esse dado é bastante discrepante. Nas redes estaduais, somente 24,6%, o que demonstra como é desigual a oferta educativa e logo as condições de trabalho no nosso sistema, no sistema educacional brasileiro. O último bloco do questionário buscou verificar o sentimento dos respondentes em relação a esse contexto de trabalho e o que ele espera para frente. E o que a gente recebeu como resposta? 69% dos docentes manifestaram medo ou insegurança por não saber como e quando será o retorno à normalidade. Então, esses foram dados, alguns dos dados que eu pensei, nós já publicamos um relatório técnico com muito mais dados, mais análises, ele está disponível na nossa página da pesquisa, do gestrado e também na página da CNTE, onde a gente analisa com mais profundidade alguns dados, mas eu queria, nesses minutos finais, ressaltar pelo menos três aspectos que eu acho que são muito importantes quando a gente toma como tema essa discussão do trabalho docente na educação básica no Brasil. O primeiro é de que esse trabalho é um trabalho realizado majoritariamente por mulheres e que durante o isolamento social o que essa pandemia tem nos imposto é para as mulheres uma dupla ou às vezes uma tripla jornada. Nós sabemos, eu até não gosto de usar essa expressão, mas vou usá-la por falta de outra mais apropriada, nós sabemos que culturalmente, porque a gente tem que discutir o que é esse culturalmente, a gente vive numa sociedade onde o cuidado com a casa, o fazer a comida, o cuidado com a alimentação, o cuidado com os idosos, isso tudo é relegado às mulheres e que nesse momento de isolamento social em que essas mulheres não contam, não estão podendo contar com uma rede de apoio, por exemplo, deixar seus filhos numa creche, numa escola, ou então com uma pessoa que vem trabalhar na casa, nos afazeres domésticos, essas mulheres também muitas vezes não contam com o auxílio de um companheiro, de uma companheira, com o auxílio às vezes até de um filho ou de uma filha maior, isso é algo que a gente vem observando, que essa dimensão do gênero precisa ser pensada, que este trabalho hoje, da maneira como ele vem sendo realizado no meio, no lar, no meio do trabalho doméstico, ele vem sobrecarregando essas profissionais, então há aí uma sobrecarga de trabalho que muitas vezes fica invisibilizada. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a desigualdade de acesso material, não só na relação dos estudantes que vem sendo muito tratada na mídia, não é? O quanto os nossos estudantes eles têm acesso desigualmente à internet, aos instrumentos de trabalho, aos instrumentos digitais, mas como também os docentes. Embora a gente saiba que os meios de trabalho é obrigação do empregador, agora, durante o isolamento social, isso dependeu da capacidade de cada professor, de cada profissional de responder a isso. E, por fim, eu queria ressaltar a precariedade das nossas escolas e das nossas redes, que já era conhecida essa precariedade, que é uma precariedade estrutural, mas que ela fica ainda mais, vamos dizer assim, mais em evidência agora, quando os protocolos da OMS exigem determinadas condições para o retorno, que as nossas escolas estão longe, mas muito distantes em muitos casos, de responder. Já está esgotando o meu tempo, essas são as minhas considerações. Até cinco minutos. Até? Porque ligaram o microfone aqui, começou um sonho no meu ouvido, pensei, já passei do tempo. Então, essas são questões que eu acho que são muito importantes da gente ter sensibilidade nesse momento, porque não é justo responsabilizar os professores como vem sendo uma norma geral nas nossas políticas educacionais, não só no Brasil, mas em uma grande gama de países no mundo, de responsabilizar os professores pelo sucesso escolar, ainda mais nesse momento de pandemia, em que, como eu dizia, a continuidade desse trabalho tem dependido muito do acesso que esse professor tem aos meios digitais. e também o acesso que esses estudantes têm e o apoio que eles podem contar, não é? E, sobretudo, pensar esse retorno de forma consequente e responsável leva em consideração hoje, já que aqui nós estamos com vários sindicatos reunidos, pensar, inclusive, em novas pautas sindicais. Nós não podemos mais voltar à condição de normalidade sem discutir certas condições que esses docentes do Navante terão de ter em suas próprias casas, como acesso limitado à internet, meios de trabalho como notebook, ou seja, nós estamos agora diante de outras demandas, como, por exemplo, também a nossa agenda para a formação docente, que é o que nos toca mais particularmente, pensando aqui desde a faculdade de educação, a partir da faculdade de educação, da formação de professores, enfim, que a nossa agenda da educação foi atropelada por mais esse acidente de percurso, porque o Bolsonaro e o golpe de 2016 já tinham sido acidentes de percurso na nossa agenda da educação brasileira, que interromperam o curso do PNE, mas agora a gente tem uma questão premente, que é pensar a precariedade das nossas condições de oferta da educação básica, que quer dizer também precariedade das condições de trabalho dos docentes da educação básica do Brasil, pensar em como melhorar essa infraestrutura, como melhorar essa oferta da educação para garantir o direito à educação desses 50 milhões de brasileiros, mas antes de tudo, preservar e defender a vida desses 50 milhões dos seus familiares e dos seus entes queridos. Muito obrigada pela atenção, eu estou à disposição para o debate, para continuar conversando. agradecer a Dalila, antes de passar para o próximo, gente, algumas pessoas perguntaram no chat, vai ser colocado no chat um link para que as pessoas entrem nele, preencham, esse link, esse preenchimento será a lista de presenças para efeito de emitir o certificado, tá bem? Eu vou passar para o próximo palestrante, porque o nosso tempo já está, vai ficar exíguo, né? O próximo palestrante é Eucídio Pimenta Arruda, o Eucídio é professor da Faculdade de Educação da UFMG, graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, Mestre e Doutor em Educação pela UFMG, o tema que ele trata mais aqui nesse momento, é Educação Remota e Trabalho Docente, Construção de Resistências a Partir de Proposições Pedagógicas. Eucídio, seja bem-vindo, eu aviso com 10, 15, e depois, quando estiver faltando dois minutinhos, tá? Perturbo um pouco, mas é a forma eficiente que a gente tem de marcar o tempo, tá bem? Muito obrigado, Vanessa, eu agradeço o convite da UPH e demais cientificados, é uma honra estar nessa mesa com os meus colegas, a Dalila, a Annalise, o Guia Rui, colegas que eu admiro muito, é até interessante, porque até parece que nós, eu combinei com a Dalila, porque algumas coisas, alguns elementos que ela traz, eu vou abordar também a partir dessas minhas experiências de pesquisa, e eu acredito que os nossos olhares, eles nos ajudarão a construir importantes direções nesse momento tão delicado de nossas vidas, porque como já bem sabemos, nós estamos num tempo que ele é desafiador para toda a sociedade, e em especial para a escola, esse já pode ser considerado historicamente o período em que a educação mundial ela sofreu o seu maior impacto, a ONU, os dados da ONU mostram que é a maior interrupção da educação da escola, hoje nós estamos com cerca de 106 países com escolas fechadas, e isso tem afetado mais de um bilhão de jovens, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos. Gente, quem tiver o microfone aberto... A conexão estava instável? Não, estava te ouvindo. Eu acho que tem uma interferênciazinha que pode ser que estejam outros microfones que estão habilitados que estejam abertos. A gente está tentando manter os fechados, que às vezes escorregam. Está ok. Bom, quando eu penso na dimensão libertadora da educação, de como ela é importante como elemento de desenvolvimento pessoal e social, além de, claro, de elemento para redução da desigualdade, sobretudo em países pobres como o nosso, eu fico refletindo sobre o quanto estivemos perdendo, não somente nesse período de pandemia, mas ao longo dos últimos anos e temos que tomar um cuidado para que isso não aconteça ao longo desses próximos. Isso porque vou falar um pouco de algumas pesquisas que eu realizei que mostram um pouco de uma pauta que foi sendo deixada como secundária ao longo desses últimos anos, que é a dimensão de uma formação escolar que envolva o desenvolvimento tecnológico. A escola, com um espaço historicamente construído, ela é lugar de tradição, uma tradição no sentido histórico, dos saberes acumulados, mas ela é também um lugar para o contemporâneo, para a compreensão dos desafios atuais que afetam professores, professoras, alunos e alunas. Em 2017, eu realizei um trabalho no Conselho Nacional de Educação em que eu analisei o currículo da educação básica de 35, de então 35 países da OCDE, para entender o lugar que essa formação tecnológica ocupava para alunos e professores. Isso foi feito para subsidiar a BNCC. Eu percebi, em grande parte daqueles países, um movimento importante para formar crianças, jovens, que promoveu uma formação crítica para compreender como que essas tecnologias implicavam nas diferentes áreas do conhecimento. Na BNCC, o que acabou surgindo foi uma perspectiva de formação para o pensamento computacional, ainda lacunar no que diz respeito a uma perspectiva didática pedagógica. Mas, no geral, a nós não percebemos movimento que prevalecem discursos genéricos sobre a importância da tecnologia, mas que na prática não se apresenta com a devida relevância necessária, conforme eu vou falar daqui a pouquinho. Eu realizei ainda uma pesquisa, uma análise nos currículos das instituições públicas, de formação de professores em Minas Gerais, em todas as instituições, e eu detectei que praticamente não há formação tecnológica de alunos de licenciatura. Isso vai de encontro um pouco com o que a Dalila apresentou anteriormente. Parti, então, para entender a formação dos formadores, ou seja, os professores que estão em nível, os futuros professores que estão nos doutorais em educação, com uma expectativa de que eu encontraria essa temática como altamente relevante nas propostas didáticas pedagógicas. O que encontrei também foi lacunar não só a formação do docente universitário que passa ao largo dessa dimensão tecnológica, mas a formação do pesquisador em educação, na medida em que as tecnologias contemporâneas para a produção científica são pouco abordadas nas estruturas curriculares. juntamente com essas lacunas, juntam-se outras que se inscrevem em políticas públicas que historicamente se dirigiram para a compra de equipamento quando a gente pensava em formação tecnológica. Então, eram mais voltados para a compra de equipamento, montagem de laboratório e do que o investimento, por exemplo, em algo que hoje a gente está sentindo muita dificuldade, que é o acesso à web, tanto dentro quanto fora da escola. Na verdade, há pelo menos 10 anos, a gente já percebe um movimento de acesso à web dos alunos por meio de internet móvel. Então, hoje a gente percebe que o problema disso, nós percebemos o problema disso devido à educação remota, como os dados anteriormente apresentados demonstram. E diretamente as oportunidades educacionais dos jovens pobres no mundo contemporâneo. Talvez por isso a gente vê emergir um discurso de que alunos de escolas particulares encontram sem vantagem educacional devido a esse acesso tecnológico e, às vezes, encontramos porque os mais pobres, isso ampliaria a desigualdade entre os mais pobres. Eu acredito no contrário, que quanto menos nós lutarmos para que esse acesso tecnológico seja universal, maiores serão as desigualdades na produção do conhecimento escolar e científico. Então, nós temos que reforçar essa luta para essa universalização desse acesso tecnológico. Bom, essa crise vai fazer emergir também outras configurações didáticas ou pedagógicas por meio do que se tem se convencionado chamar de educação remota emergencial. O nosso saudoso historiador Erick Robsbauer já dizia que nós nomeávamos ações e movimentos depois que elas ocorriam. A educação remota já existia como nomenclatura. A gente acrescenta hoje emergencial, acredito que talvez para deixar bem claro que, passada a pandemia, a escola voltaria a ser como antes. Aí eu fico me perguntando se será? Não creio que seja possível um retorno integral àquilo que existia antes desse acontecimento. Agora, eu prefiro pensar que a escola como espaço formal para a formação de sujeitos que tem autonomia para se posicionar no mundo e que vivem, ela já deveria há muito ter incorporado tecnologias digitais em seus movimentos de ensinar e aprender nas práticas pedagógicas e professores nas interpretações do mundo dos jovens. E não falo isso apenas em relação ao Brasil, mas a gente vê, temos visto pesquisas em todo o mundo que tem demonstrado essa lacuna na educação básica de todo o mundo. Então, esses resultados em conjunto com os desafios que a pandemia nos coloca, eles demonstram a necessidade urgente de promover uns rearranjos que impliquem na emergência de uma escola que permita outras experiências a professores e alunos. Não se trata, como alguns podem pensar, de defender o remoto como o normal, mas de pensar numa escola que precisa refletir as transformações da sociedade. ela precisa trazer para dentro essas experiências de estudantes visuais pela forma com a qual jovens e professores se apropriam ou não do conhecimento produzido disponibilizado. eu usaria até de dizer que não era antes, mas o normal não será a experiência física nos espaços escolares. isso porque às vezes se confunde educação remota com EAD, com educação à distância, e educação à distância é uma modalidade que funciona como uma modalidade ou um formato de educação com aquelas características devido a uma série de limitações que esses sujeitos possuem em suas vidas. Agora, quando eu penso na educação presencial que se transforma numa educação remota, eu estou falando de um público que nunca se imaginou nesse formato alunos e professores e tampouco está disposto a abandonar a presença porque esse público considera que é extremamente importante essas outras aprendizagens que ocorrem nesses espaços físicos da escola. Então, acho que nós precisamos nos desarmar para entender que não será uma ampliação da EAD em diferentes níveis educacionais o que veremos a seguir. mas uma ampliação das apropriações de produção de conhecimento por meios digitais é algo que nossos alunos já fazem de maneira informal independente das metodologias que desenvolvamos em nossas aulas e também independente das suas condições sociais. Eu advogo que nós precisamos incorporar em nossas práticas esses saberes que têm sido apresentados aos jovens sem a devida mediação crítica para que possamos construir uma escola mais inclusiva mais democrática que resista a direcionamentos por meio de fake news por exemplo. a escola a meu ver é a última resistência a essas incursões autoritárias as quais presenciamos hoje por meio das tecnologias digitais. Reconfigurações didáticas pedagógicas elas vão emergir como os grandes desafios para formarmos jovens que têm uma visão crítica sobre o lugar que essas tecnologias ocupem em suas vidas sobre tudo como elas vão como elas podem aprofundar as desigualdades sociais. 10 minutos. Acredito ainda que o nosso protagonismo ele é imprescindível na atual situação sobretudo para podermos mostrar o quanto as ditas soluções pedagógicas de estados e de muitos municípios são incompatíveis com a escola que defendemos. Todos os estados e o distrito federal que eu estudei que eu analisei como se deu a implementação da educação remota houve uma implementação a partir de um modelo didático pedagógico que mais nos lembra dos antigos telecursos com transmissão sem interatividade por televisão apostilhos de exercício em PDF tudo feito de forma centralizada e na maioria das vezes sem nós sequer sabermos quem são os sujeitos envolvidos por trás daquelas propostas. É notória a falta de articulação com os professores e a comunidade escolar. O que tem acompanhado são iniciativas que elas tendem a apresentar uma resposta à sociedade para dizer olha estamos apresentando algo mas do ponto de vista pedagógico são respostas trágicas pois elas vão aprofundar as desigualdades seja por meio das oportunidades que não são dadas a alunos professores interagirem se comunicarem e aprenderem coletivamente seja por uma amplificação da evasão escolar ainda não observava observada em nessa ou melhor seja nessa evasão que eu tenho observado nessas audiências dessas aulas online eu percebi assim uma queda de 90% entre aqueles que têm assistido essas aulas quando distribuídas pela internet então ainda que as propostas apresentadas pelo Estado elas sejam eu diria duvidosas mas na verdade a qualidade é ruim mesmo aos olhos da população há uma proposta e é por isso que eu entendo também que nós precisamos construir uma resistência a essas propostas com outras propostas construídas coletivamente sobretudo porque permaneceremos nessas idas e vindas digitais ao longo de ao menos um ano mas não se trata de proposições que envolvam apenas dimensão técnica como acesso tecnológico a estudantes e professores nós estamos diante de desafio inédito porque nós precisamos redimensionar os processos de ensinar e aprender o meio da mediação tecnológica e como eu anunciei antes nós não buscamos formar nossos professores e professoras para tal contexto como muitas pesquisas demonstraram então acredito que nós não podemos nos importar a existência de a aula ainda que no formato digital é preferível nós precisamos nós precisamos nesse nesse momento elementos aqueles equipamentos que estão com que nos temporais eu penso que existe em curto talvez de médio e longo prazo como um caminho talvez de curtíssimo prazo necessidade de dar o acesso a garantia a cada estudante de uma rede pública e por meio de planos de dados consistentes e eu amplio esse direito a professores e professoras por motivos óbvios não valeria 10% das renúncias fiscais que o governo federal dá a grandes empresas ao longo dos últimos anos eu vejo ainda a situação da educação pública sobretudo nesses quatro últimos anos eu sei está tendo problema com o seu áudio pode ser instabilidade da conexão gente caiu né sim desculpa desculpa pois é vocês veem quando eu falo do direito ao acesso à internet somos todos nós né porque a nossa internet hoje ela não é ela está extremamente precária é bom voltando eu acho que nós precisamos unir esforços para discutir ou resistir a possíveis propostas de retorno presencial porque eu não creio que isso haja um retorno presencial após a imunização de todos pode ocorrer talvez em um ano um ano e meio mas retornos que ultrapassem dimensões sanitárias que também são extremamente importantes mas eu por exemplo não consigo enxergar um retorno presencial em que nós não vamos ter sequer metade dos alunos sem que haja uma intensificação significativa no trabalho dos professores isso já tem sido identificado em algumas pesquisas então eu fico eu fico me imaginando o quanto nós não devemos que aqui é um momento de promovermos uma defesa de ampliação imediata do quantitativo do computador do quantitativo de professores em atendimento nas escolas públicas e como eu falei também do ponto de vista financeiro não é um impacto tão significativo quando nós pensamos no quanto que o Estado brasileiro ele deixa ele deixa de receber de grandes empresas ou ele deixa de gastar com a educação e interessante que quando a Dalila fala das mães eu envolveria também alguns pais mas nós temos que pensar qual que é a condição de trabalho em casa de professores e professores porque somos professoras professores pais e mães e que em que há uma demanda significativa por educação dos nossos alunos e também dos nossos filhos em nossas casas então há uma necessidade de se organizar um retorno e se organizar um remoto que leve em consideração um apoio a esses sujeitos para que eles possam desenvolver plenamente as suas as suas as suas as suas atividades as suas atividades didático pedagógicas eu acho que como política de médio e longo prazo já em direção a maior finalização é necessário uma uma mudança profunda nos cursos de formação de professores se antes não era uma prioridade das políticas educacionais uma formação tecnológica do professor eu acredito que agora essa necessidade ela se mostra latente não se trata de uma formação técnica voltada para que permita ao docente entender como o desenvolvimento tecnológico implica direto e indiretamente de sua vida e de seus alunos como a produção do conhecimento é transformada como entender essas transformações desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem mais conectadas aos jovens permite ainda incorporar uma dimensão da crítica a centralidade da tecnologia na vida de todos no sentido de não nos submetermos ao que é produzido mas podemos exigir participação nos processos de produção e de distribuição da informação eu acredito que nós estamos num momento importante para reposicionar a escola como espaço para que eles possam para que eles sejam menos consumidores e tenham mais protagonismo na produção do conhecimento contemporâneo e por fim eu gostaria de dizer a todas e todos que nós não temos respostas imediatas mas eu acredito que nós tenhamos um grande obstáculo que se construiu sobre um preconceito que detectei nesses meus últimos anos de pesquisa esse preconceito induz o professor a professora a entender que o digital na educação envolve conhecimento técnico e tecnológico de equipamento e software vejo muita gente ansiosa com receio de algo errado não sabendo por onde começar em suas aulas remotas que acredito que poucos sabem sobre elas mas olha antes de mais nada nós somos professores professores nós temos plena competência didática pedagógica para desenvolver com qualidade o nosso trabalho o equipamento nesse contexto ele é elemento menor não porque eu seja mas porque todos os professores o conhecem os dados do comitê gestor da internet mostram que praticamente 100% de nós já fazemos uso desses equipamentos no nosso cotidiano e a maioria já usa como apoio pedagógico ou seja nós precisamos nesse momento de tranquilidade de apoio institucional e entre colegas de pensarmos em nossa humanidade como sujeitos que sofrem e que se sustentam coletivamente nós precisamos menos de capacitação técnica porque cada professor já conhece já escolhe aquela tecnologia que melhor conhece enfim eu acho que nesse momento é muito importante darmos as mãos virtuais mas ao mesmo tempo termos olhos olhos para o futuro e apresentarmos proposições formativas para que a implementação do digital na educação não siga parante para que ele siga parante de qualidade de equidade de inclusividade essas propostas de grupos organizados que neoliberais e excludentes é isso pessoal e muito obrigado muito obrigado meu cídico eu sou ótimo clarecedor a apresentação eu vou ter o prazer agora a satisfação de apresentar a análise de Jesus da Silva que é professora da FAE pedagoga historiadora mestre doutor em educação para o FMG professora do programa de pós-graduação mestrado profissional educação e docência para o mestre da FAE e do FMG coordenadora do comitê mineiro da CNDE e coordenadora do fórum mineiro de EGE e a sua exposição tem o título educação em tempos de pandemônio político e de pandemia sanitária antes de passar a palavra para a professora analisa eu gostaria de pedir para aqueles que estão com o microfone aberto fecharem porque nós estamos enfrentando esse problema de ruídos às vezes de conversas que estão entrando assim que estão atrapalhando um pouco enfim é a compreensão mesmo do que o expositor ou expositora está dizendo então analisa muito bem-vinda te passo a palavra Bernardo Sebastião seu para falar analisa está nos ouvindo ele ficou pelo menos para mim sem som então eu não sei se ele já me apresentou já apresentou sim já foi apresentado é você agora está tendo um delay aí você já foi apresentado analisa pode começar ok ok estão me ouvindo ótimo 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 sou eu boa tarde a cada um e a cada uma é eu quero aqui prestar uma homenagem aos mais de 100 mil cidadãos e cidadãs brasileiros que tiveram as vidas aceitadas pela pandemia da covid-19 e pela e pelo pandemônio da irresponsabilidade dos tutores e avalio que seria importante que a gente conseguisse homenariá-los lutando pelo SUS que é a melhor homenagem que essas pessoas que se foram podem receber é a garantia que aqueles seus entes que aqui ficaram terão um SUS fortalecido para socorrer-los quando necessário então entrando na temática que eu fui convidada a a despeira aqui deixa eu só checar aqui para não ter nenhum problema se vocês continuam me ouvindo e se está tudo bem aí posso continuar falando posso? Pode continuar Ok obrigada então vamos lá e para fazer o contato com todos os 141 estudantes das turmas com as quais eu trabalho neste mestre letivo na faculdade de educação eu dei uns dois meses fiz contato pelo UDOL que é a plataforma que a gente utiliza desde o início da interrupção das aulas duas vezes por semana eu encaminhei eles textos vídeos filmes jogos brincadeiras etc perguntas conversas convites para lá informações sobre as questões da UFMG eu fiz tato pelos meios do mundo eu pedi que os ideados dos cursos que eles fazem pedissem que eles tivessem tato eu trabalho com a licenciatura então eu atuo com estudantes dos sete cursos de licenciatura da UFMG eu pedi uns contactassem os outros esse contato pelo facebook pelos nomes deles eu vi colegas docentes meus procurassem os institutos de origem no lugar onde eles fazem a maior parte do curso bom eu fiz contato com o telefone celular eu fui à faculdade de casa fui presencialmente porque ainda estavam vinte e seis deles para responder para retornar eu fiz contato pelos grupos das licenciaturas específicas no facebook precisava que eles respondessem a uma entrevista que eu me impudo nessa entrevista eu fui perguntar o nome deles foi para uma da turma eu perguntava assim um curso eu queria acompanhar aulas rotamente a partir de agosto eu perguntava se tinha um recurso condicional então dispositivo que me tinha par par dos encontros símbolos e perguntava também se eles tinham conexão que permitia participar dos nossos encontros semais símbolos né e de também eles explicassem cada uma das repostas que eles dessem no questionário na semana passada quando nós tornamos as aulas nós discutimos eu formo pessoas né contribuo com a formação de pessoas eu falo com a dática licenciatura então quando nós acertamos as aulas na semana passada nós discutimos nas turmas eu e estudantes que as estratégias que eles futuros docentes utilizariam para conseguir fazer contatos com os estudantes com os estudantes eles devem estar trabalhando depois eles relegaram quais eram as demandas para trabalho morto a PC de maneira não deixar nenhum idade para por fim eles levaram né a regra fazendo um texto com as perguntas que fariam me questionar que eles tiveram que encarar para os estudantes quais iriam afiliar deles mas primeiro identificar os estudantes pois pelo que é necessário que esses estudantes estivessem ativamente incluídos na aula remota e por fim saber o que seria necessário perguntar para esses estudantes eu estou fazendo esse relato aqui introdução ao que eu tendo de ti e vocês a partir da matemática formação protetor de tempos pandemônico livre de pandemia sanitária para atuar com os jeitos vulnerabilizados a educação básica vulnerabilizados que analise não é ao contrário os jeitos foram não sendo debilizados alguém chamou sim que o seu som está muito picado talvez você diga o vídeo foi isso sendo vulnerabilizados o nosso país a minha ação não é mais pobre e é segundo a NUD né o prova das nações unidas para o desenvolvimento o sétimo país no planeta em desvaldo social né eu tenho participado de encontros por grupo whatsapp grupo de escolas de turma da edição básica tem parado de aulas professores seus estudantes e feita a vida né adolescente com turma dedicando jovens adultos analise você está me ouvindo oi tá muito ruim então as pessoas estão tendo uma sugestão que você procure tente desligar o vídeo e ficar só no áudio para ver se melhora o áudio e se tiver a possibilidade de tirar o fone de ouvido e de utilizar o o som do computador a nossa comunicação está sugerindo isso analisa ah tá pois não só isso só isso melhorou melhorou gente eu não comecei a falar vocês são ótimos então vamos ver agora se melhora mas agora melhorou eu tenho por gentileza me deem o retorno no melhorou melhorou se 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 grupos de escola grupos de turmas da educação básica eu tenho junto com docentes participado de aulas que eles estão trabalhando estudantes com os quais trabalham ótimo 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 que bom que melhorou que bom que bom e e ali eu tenho feito a ao vivo com eles né pesquisas com as crianças com os adolescentes e também com turmas de educação de jovens e adultos pesquisas que 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 me permitem mesmo afirmar que eles não têm dispositivos computacionais potentes e nem rede de conexão satisfatória né eu faço com eles o exercício virtual que me permite que eles vejam as limitações de seus dispositivos que eles entendam comigo qual a lógica do que que eu estou chamando de que sejam sujeitos vulnerabilizados em relação ai jesus desligou parou tudo aí de novo melhorou tá bom tá ok ok sejam aí sujeitos vulnerabilizados em relação ao direito né da da do acesso às tecnologias da comunicação e da informação tomação de professores a minha avaliação ela tá em contexto de pandemônio e eu vou explicar um pouco sobre isso né demônio é a associação de pessoas pra praticar o mal e então promover desordem e balbur né isso é um neologismo que foi dado por um poeta inglês o john new que viveu no século 17 e que escreveu um clássico um livro chamado sangrilá né o país perdido e nesse livro ele chama de pandemônio né o passo de satã eu gosto de fazer essa essa branca literária pra que vocês percebam que pandemônio é o mesmo então tumulto que baúrdia que confusão né e pra gente assemelhar palavras né a pandemia sanitária que a gente tá nesse momento e o demônio que são duas palavras que tem sua essência a desordem o descontrole o imponável né segundo o john newton cuidar então o que não se pode controlar é uma raça né ele tá falando do que não se pode controlar não do que uma paixão que ele não pode controlar isso que ele tá falando ele tá falando de situações em que não se pode controlar porque a perspectiva não é de vida a perspectiva é de morte né e atualmente a vida política brasileira de maneira inestrada né ela tá em pandemônio nós estamos num texto de ataque à soberania nacional é um texto de ataque ao estado democrático de direito de portes na educação e na saúde enfim nos direitos sociais né de descédito e de perdição à ciência e tecnologia de eliminação dos direitos dos trabalhadores que se ignoge a diversidade que subaltrise indígenas quilombolas camoneses né que se mate a juventude negra que se impeça a juventude pobre que em 76% do seu conjunto é posta da juventude negra de chegar à liberdade e dizer estudos de educado superior de monoso na UFG por exemplo eu falando tanto da necessidade desse momento de reforçar a educação escolar num direito como de reconhecido inclusive pela relação aos direitos humanos e lá no ato 20 isso falou sobre a questão como é a 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 direitos e o envelhecimento das liberdades fundamentais. Bom, conscientemente isso é necessário pra se reforçar Jesus. Analise, eu descontei dois, mas por favor, desliga o vídeo. Vamos ver se foi melhor. Desliguei o vídeo. Vamos ver agora melhor. Ok? Se não, me digam aí. Melhorou? Melhorou, gente? Tenta aí. Melhorou. Obrigada, eu sinto. E isso, então, vai nos ajudar a compreender a necessidade da gente reforçar a formação do professor com exigência. Tanto a formação inicial, que é aquela que nós trabalhamos nas faculdades de educação, que é aquela que nós trabalhamos na educação superior, que vocês, que não são na educação superior, precisam estar atentos pelo tempo todo, estar o tempo inteiro, nos dizendo o que é que nós estamos fazendo, que contribui, o que é que estamos fazendo, que piores coisas nós estamos fazendo, o que é melhor parar, quanto a formação continuada, que é aquela que é obrigação dos gestores, tanto públicos quanto o setor privado. A LDB, gente, ela diz que educação à distância é oferecida por instituições especificamente credenciadas. Precisa ser feita, quem sabe fazer, porque domina como é que faz, porque atendeu como é que faz. Por isso, com as primeiras mudanças que foram acontecendo, logo que a gente teve a necessidade do distanciamento social, do femento das escolas, da inquestão das atividades escolares, foi mudança de emergência, foi a mudança do modo de verta dos conteúdos, olha o foco, ao invés de a gente imediatamente começar a pensar, como é que está naquele primeiro, a primeira atividade lá do exercício dos estudantes, como testar os dissentos, como chegar neles, como saber como é que eles estavam, a primeira coisa que a gente fez foi pensar com trabalhar o conteúdo lembramento. Entretanto, é fundamental a gente ficar o tempo inteiro percebendo que a gente precisa pensar e garantir a formação desses trabalhadores que estão agora e que estarão no futuro. trabalhando com turmas e que não foram formados para me virar videoaula, que não se trata de colocar texto na internet, porque tem um monte de gente dizendo assim, ah, estou trabalhando com as videoaulas, aí se ela ver a videoaula, tem um texto lá, colar na internet, e aí eu não estou falando só do profissional da edição básica, eu estou falando também aquilo que tem havido nos relatos dos estudantes com os quais eu falo na educação anterior, dos colegas que estão entendendo que videoaula é alguma coisa do tipo gravar aula fictícia, conversando e interagindo com estudantes que não estão lá, pressupondo dúvidas, pressupondo preguições, pressupondo achados, pressupondo construções de estudantes que não estão lá, imaginando e com sentimentos de estudantes e que não estão durante gravações. nós não somos magais nem somos youtubers e isso a gente precisa intervisar para dar conta de desfrutar, seja com o gestor público, seja com gestores privados, porque o que eles têm dirigido de nós é isso, sem que tenhamos formação, sem que se garanta a formação continuada. Se nós estivéssemos fazendo KD, segundo a LB, seria obrigatório a formação continuada. Não é que estamos no remoto emergencial que nós podemos considerar que não existe necessidade da formação continuada. E aí eu estou falando de uma ação técnica para aprender como funciona o software e o hardware, que a gente não sabe nem aonde que fica cada uma dessas coisas, mas especificamente para a gente dar conta de considerar a diversidade de espaço, considerar a diversidade de tempo, de atuação nossa, enquanto profissionais, para trabalhar com mais diversas ferramentas tecnológicas gratuitas, que estão aí, existem, formação, ferramentas, desculpem, tecnológicas, gratuitas, de informação e de comunicação, e que são necessárias para a gente dar conta de construir atividades, de construir instrumentos, de construir texto que dialogue com a ferramenta, que não é o texto escrito do papel, é o texto habitual, de construir vídeos, de construir áudios, de construir tutoriais, jogos, brincadeiras, por meio dos quais a gente consiga pegar aquilo que é a nossa função social lá na escola, ou seja, o conteúdo, e trazer como é que esse conteúdo dialoga com a vida desses atuais ou futuros trabalhadores, que são os estudantes com os quais a gente trabalha, que apresentem, que detalhem, que permitam mesmo a vivência prática de uso de diversas alternativas que estão aí colocadas nas ferramentas gratuitas. Para que isso? Para que nós, educadores, demos conta de planejar e de lidar melhor com as possibilidades, considerando o tempo todo os perfis dos estudantes, das estudantes com os quais a gente trabalha, hoje e com os quais os docentes que nós estamos formando agora na educação superior trabalhar daqui a algum tempo. Desde 2014, gente, o Brasil tem presenciado uma grande, uma enorme redução dos investimentos na educação. Para quem viu os noticiários de hoje, o MEC já informou que nós vamos ter uma redução da casa de um bilhão de reais para a educação superior em 2021. Então, imaginem qual que é o seu investimento feito nos cursos de licenciatura que já são aqueles que são relegados ao Tchau. O que vai ser, quais vão ser as possibilidades, principalmente porque lá está colocado do que eu li a respeito em vários veículos de comunicação, que esse corte vai ser principalmente na questão da assistência estudantil. A gente lutou tantos anos quanto lutamos para que negros, nativos, mulheres, pessoas mais velhas, pessoas periféricas, gente que vem da empresa, pudesse estar conosco na educação superior e sem essa verba de assistência estudantil, mais uma vez, são esses que vão ser relegados. E a gente sabe que isso não é por acaso, a gente sabe que isso é um projeto de governo, é um projeto desse governo que aí está, assim como era um projeto do ano anterior. Para a educação de jovens e adultos, se a gente pagava um programa que garantisse alguma qualidade para esses sujeitos, hoje a gente tem um cenário que aponta para a completa eliminação, para a completa desqualificação da educação de jovens e adultos. A gente tem isso nas redes públicas e no sistema e no setor privado. É a desqualificação da EJA. Quaisquer outras ideias que estejam alinhadas aí à questão da diversidade, à questão da inclusão. Então, é fundamental a gente estar atento, porque na questão da educação de jovens e adultos, por exemplo, se antes a gente estava, a nossa pauta era a revogação imediata da emenda constitucional 95, ou a gente tem que ficar com um olho na emenda constitucional 95 e o outro olho na necessidade da revogação imediata do pág. O quinto do artigo 17, se a gente não enganava, não sei o que é isso mesmo, da resolução do Conselho Nacional de Educação de 2018, que quando atualizou as diretrizes curriculares nacionais para o Instituto, previu que para a modalidade de educação de jovens e adultos pudesse ser ofertado em 80% de sua carga horária à distância. E naquele momento nós ouvimos muito poucos colegas, tantos da educação básica, tantos da educação superior, dizendo do tanto que isso era um perigo, do tanto que isso é mais uma vez se negar o direito do sujeito jovem e adulto. Se havia dúvidas sobre a impossibilidade de se universalizar um atendimento somente por tecnologia, a pandemia da Covid-19 escancarou essa realidade em relação aos sujeitos pobres que são dados do IEP, 87% daqueles 47 milhões aos quais a nossa colega da Lila se referia lá no início de sua fala. Os cidadãos que estão na EJA, por exemplo, são estudantes e trabalham com ambulantes, como domésticas, como baristas, como lavadores e lavadores de ponta de carro, como pedreiro, como camponeses, como escravistas, como cantineiras, como fontineiras, como motorista aplicativo, como profissionais de sexo, como caminhoneiros, como profissionais dos serviços gerais, né? Muitos deles são idosos, muitos deles são jovens que, no caso dos idosos, estão empregados, no caso dos jovens, não tiveram ainda nem acesso ao seu primeiro emprego, né? E eles precisam ter a disposição mais do que essa coisa da internet, 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 né? Eles precisam da informação via rádio, Eles precisam que seja possível a eles acessar uma aula, né? a partir das quatro e meia da manhã, quando eles estão se preparando para ir para as aulas. Analise, tempo esgotado, por favor. Diga. Tempo esgotado, por favor. Diga. a peça. Deixa eu tentar voltar. Ok. Ok. Tá bom. Bom, então, é isso, né? É dizer que a gente está num contexto de pandemônio político, num contexto de pandemia sanitária, e que é fundamental que, nesse momento, a gente se organize para conquistar aquilo que nos tem sido retirado de educação, de saúde, portanto, que a gente retome aquilo que nos é de direito garantido e construído a longas penas durante muitas décadas, em alguns casos, no caso, por exemplo, do direito à equidade dos negros nos processos educativos a longos séculos. É isso. Eu espero ter contribuído para os debates nos grupos menores, tá? Saúde e paz. Obrigada. Bom, gente, vamos passar a gente esses probleminhas técnicos aí mais atrás do início, acabaram nos espremendo bastante. Vamos passar para o professor Miguel. Miguel Arroyo é formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutor em Educação pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, é professor titular emérito na Faculdade de Educação da UFMG, possui pós-doutorado pela Universidade ISTE, com o Tense de Madrid. O ISTE é só porque eu não sabia se eu ia falar a palavra, tá, gente? Me desculpa. Bem, a gente pede desculpas, vamos passar para... a minha voz está cortada, mas não tem problema não, porque eu só vou passar para o professor Miguel Arroyo. Então, é isso. Arroyo, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim. Arroyo, nós vamos pedir que o senhor comece com o vídeo, mas se começar a aplicar, que faça a mesma dinâmica da análise, desligar o vídeo para ver se melhora a transmissão do áudio. Está bem? Mas pode começar. está. Mas estamos ouvindo normalmente? Sim, estamos ouvindo normalmente. Sim. Então, vamos lá. Boa noite para todos nós. Que bom participar deste debate com professoras, professores da rede municipal, estadual, de tantos lugares da universidade. Todos nós. Que bom. E nós estamos incomodando. Vamos continuar resistindo e incomodando. O tema, eu vou orientar o meu tema na seguinte direção. Vocês dimentam um trabalho do Boa Ventura de Sousa Santos, a cruel pedagogia do vírus. Eu gostaria de orientar a minha fala também nesse sentido. Cruel pedagogia da normalidade pandêmica e política. não vou tentar falar muito, já foi falado muito sobre as questões sérias, desafios educacionais em tempos de anormalidade pandêmica nas escolas. eu vou levar meu olhar para outro para outro lugar, na linha de Boa Ventura. E aprender termos pedagógicos da pedagogia da normalidade política e da normalidade pandêmica. Parto do suposto, como Boa Ventura, de que estamos em tempos em que outras pedagogias, não são escolares, outras pedagogias estão nos interrogando. E pedagogias que vem do fato de estarmos na normalidade, tanto pandêmica quanto política. Me parece que é um caminho muito fecundo para politizar essas tensões, para politizar o tema colocado aqui neste suposto. Primeiro ponto que gostaria de destacar, vou chegar aos pontos porque o tempo é curto. Primeiro ponto, os tempos de anormalidade desoculta verdades, inverdades, valores, contravalores que estão soterrados nos tempos de normalidade. Então, a pergunta que teríamos que colocar neste momento, e essa seria uma questão pedagógica, que verdades, que inverdades, que valores, sobretudo, que contravalores são desocultados e que nos obrigam, nos desafiam a reconhecer as propriedades, ainda que não estejam na base nacional comum, ainda que na nova base nacional comum de formação do desprovogado. da nova de ordem. Nossa senhora, você está um grande. Está me ouvindo? É aqui também, onde chega o cheiro por último. Arroi, você está me ouvindo? Estou. só um escudinho, que tem alguns microfones ligados, eu gostaria de pedir às pessoas que desligassem, por favor, porque senão interfere na fala do professor. Estamos te ouvindo, porque teve uma interferência. Pode continuar. Então, esta seria a primeira pergunta, a primeira constatação pedagógica. Em tempos de anormalidades, se desocultam verdades, inverdades, valores e contravalores que estão ocultos. São esses. Não só os valores que estão nos currículos, os valores que estão na sociedade, que estão nas estruturas, que estão na cultura, que estão na política. Então, estas, são interrogações pedagógicas que nos chegam deste momento de normalidade. O segundo ponto que eu colocaria, será que as anormalidades pandêmicas e políticas são anormalidades para quem? E são normalidades para quem? Eu lembraria de uma frase de Walter Benjamin, para os oprimidos, tempo de anormalidade, o tempo de exceção, sempre foi regra na história. Isto me parece muito importante. Cuidado com não pensar que estamos em um tempo de anormalidade e que a nova norma vai apagada. Cuidado. eu acho que é muito interessante entender que as anormalidades sociais, políticas, para os oprimidos, não são um tempo de crise, de acidente, de exceção, passageiro, para o novo normal. São permanentes. esta uma interrogação radical para a pedagogia, radical para o trabalho docente educador, para os currículos, para entender qual a nossa função como pedagógicos educadores, educadoras e educadores de oprimidos, para os quais a opressão sempre foi regra. Este problema me parece extremamente importante, já digo, isso traz desafios, alternativas, para não só a normalidade, como a normalidade, mas a normalidade como regra. Terceiro ponto que gostaria de colocar, onde que encontrar essas anormalidades normais para os oprimidos? estruturas de opressão, na pobreza, no sem terra, sem teto, sem trabalho, sem renda, sem saúde, sem vida, sem educação. Isso sempre foi normal. Isso não é coisa de agora. É verdade que são mil e quem é culpado de mas vidas ameaçadas. Aquele livro que eu escrevi recentemente, Vidas Ameaçadas, me perguntam, Arroyo, você estava prevendo as mortes da pandemia? Não. As vidas ameaçadas, até de crianças, são normais para os oprimidos. Olha as balas perdidas, olha a quantidade de negros, vidas negras, de crianças, mortas. Então, temos que ter um pouco de cuidado para não pensar que estamos em acidentes, tão exceção quanto para os oprimidos sobre regra. Um ponto que me parece muito importante, as opressões normais para os oprimidos são totais. Não são simplesmente porque têm medo da morte, porque têm medo do vírus, porque têm não falta água, porque não é só isso. Os oprimidos como trabalhadores, como educandos, como docentes, até como educadores, docentes, a normalidade das anormalidades são norma, incluso para os trabalhadores na educação. Estamos insistindo muito de que agora temos que trabalhar à distância, que temos que trabalhar, não sei o quê, que, muito bem, isso é algo anormal, mas, não nos esqueçamos, por favor, as anormalidades do trabalho docentes são normais, as ameaças de desempenho, os salários miseráveis, ou dois, três turnos, tudo isso é normal. então, como pensar o trabalho docente em tempos de anormalidade, nisso que nos fala Walter Benjamin, para os oprimidos, a exceção é regra, a normalidade é regra. ou trabalhadores na educação, talvez, sem dúvida nenhuma, sempre foi regra. Isso, há isso que reagiram nos sindicatos, há isso que reagiram nos sindicatos, o sindiúte, a criação do sindiúte, da Andes, a criação do, tudo isso nasceu e foi sempre em reconhecer que não eram tempos de anormalidades, eram tempos de anormalidades não pandêmicas, políticas, como sempre continuam sendo. Um ponto que gostaria de destacar, que me parece importante, eu gostaria de colocar as anormalidades também que se revelan, as tias que se revelan em tempos de anormalidades, sobre todo políticas, no sentido de não estarmos em tempos de estado de direitos, mas em tempos de cessão. Todos esses problemas que se há distância ou não há distância, os niúdos, me disculpen, o problema muito mais radical, o que afeta radicalmente a educação, não é se há distância ou há distância, se completamos as 800 horas que estamos, não é só isso, o que está afetando a educação e está afetando o trabalho docente é que não estamos mais em estado de direitos, mas em estado de cessão. e como é possível garantir o direito à educação, o direito ao trabalho docente, o direito às diversidades de raça, de gênero, de classe, como é possível se estamos não mais de direitos, mas em tempos de cessão. Lembremos de uma coisa, o estado de cessão como norma política em nossa história foi muito mais normal do que anormal. Por isso que os direitos à educação sempre foram de uma exceção. Por isso que as crises na educação foram sempre normalidades. Por isso que o movimento, momentos de ataque à educação básica, à educação superior, como agora, ataque que acaba com a CKD, que acaba com as diretrizes curriculares da diversidade no Conselho Nacional de Educação, tudo isso é norma. o que eu sugiro é aprender com as pedagogias que revelam normatividades históricas, normatividades políticas. Eu diria para vocês que as tradições políticas em nossa história não foram democráticas, foram sempre autoritárias, sobretudo na área da educação. podíamos lembrar em nossa história da colônia, foi democrático acabar com as culturas indígenas, quilombolas, acabar com os saberes, as culturas, os negros, africanos, escravizados, tudo isso foi normal, sempre foi normal e continuou sendo normal e continua até hoje sendo normal. Ou seja, as tradições políticas democráticas se são as autoridades autoritárias em nossa história, em nossa história de educação, em nossa história de direitos. então eu queria exatamente passar para esse ponto agora, esse quinto ponto, tenho que ser rápido, para entender. Que pedagogias revelam as tensões nas lutas por direitos humanos? As lutas por direitos humanos sempre foram um dos campos mais tensos na história da humanidade. A história, as lutas de conhecer quem merecem ser reconhecidos humanos direitos, se fala muito isso, direitos humanos de humanos direitos, ou seja, que tem humanos não direitos. Aliás, esse foi o grito vista, mas tem gente atrás da moita, não são humanos, podemos acabar com suas propriedades, suas terras, suas culturas, suas identidades. Essa condição de humano e inhumano persegue toda a questão política, toda a questão pedagógica. Todos os humanismos, todos os humanismos, todas as tradições, até democráticas, não conseguiram se libertar dessa distinção entre no poder humanos e os outros, o outro do humano, os non-humanos. Isto é constante. Ou nós, sujeitos de direitos de cidadania, e os outros, subcidadãos, sujeitos, cidadania, mas sujeitos, sub, decida, e eduquemos, como nos fala, até a última Constituição, educar para a cidadania, os que ainda não são reconhecidos cidadãos. Esta é a função da pedagogia. A pedagogia, toda a instituição, foi inseparável dessas tensões. Inseparável. Não tivemos um tempo em que se educou o ser humano como humano. Se educaban os inumanos para ver se conseguíamos que fossem menos inumanos as pedagogias cidadãos. ser subcidadãos, para quem sabe, pudessem ter ordem e progresso e ser reconhecidos cidadãos, mas isso nos acompanha. Essas são anormalidades. Por favor, prestemos atenção a essas anormalidades que são muito mais radicais e determinantes da história da educação, da história do trabalho do docente, educador e da história dos direitos humanos. Essa que é a minha sugestão. Então, quais as tensões? 15 minutos. Isso, faltam 5 minutos. Só? Faltam 5 minutos. Vamos lá. Vamos passar para outro ponto. Esta questão, insisto, as tensões nas lutas por direitos humanos são fundamentais nas lutas pelo direito à educação. O direito à educação nunca foi, como se pensa muitas vezes, precondição para os outros direitos humanos. Isso é valer. Mas é mentira que ainda acreditemos que se todo mundo tem direito à educação inclusiva de qualidade igualitária e não sei mais o quê, todos os direitos humanos vão vir por acréscimo. Isso é prometer o seu por acréscimo. Para agora, até quando a pedagogia vai continuar acreditando nessas ingenuidades? O que eu aprendi nas lutas dos movimentos sociais, luta por educação, mas luta inseparável por terra, por território, por trabalho, por diversidade, de raça, de indígena, são inseparáveis. A educação não é garantia precondição para os outros direitos humanos. Eu diria que a negação dos direitos humanos é que é precondição para a negação da vida. Então, por aí que iríamos. E vou já caminhando para o final, que seria um ponto que me parece muito importante. A questão também de que direitos humanos estão colocados agora com tanta evidência. O direito à vida. A dicotomia entre vida e morte, a dialética da morte faz parte da cultura popular. e deveria fazer parte da pedagógica. Se alguma coisa está presente nos sambas, nas músicas, é lutamos pela vida. Isso que eu escuto dos movimentos em terra. Lutamos pela vida e pelo que nos é de direito. Vida, primeiro direito humano. Se a vida não está garantida, o direito à educação fica no ar. vida, primeiro direito humano para garantir o direito à educação como seres humanos. Outra verdade que está muito forte, não só vida como primeiro direito humano, mas lutas pelas condições de vida humana e justa. Trabalho, saúde, moradia, renda, aposentadoria, sempre legadas. Quando se nega nas condições de vida humana, se nega o direito à vida, se nega também o direito à educação como humanização. não vai entender as grandes questões que estão postas hoje dentro deste contexto que nos foi colocado. E, para terminar, para onde eu falei, eu queria também direito à formação humana. Estamos agora, vocês viram a nova base nacional comum de formação do Conselho Nacional de Educação. Acabo de escrever um texto depois para vocês. Ibel acaba com todas as lutas do próprio Conselho Nacional de Educação pelas diretrizes curriculares diversas que reconhecer a diversidade. Lembra que falava Boaventura? Temos que lutar pela igualdade quando a igualdade nos é negada, mas temos que lutar pela diversidade quando a diversidade nos segrega. Estávamos avançando nessa direção. na área da educação, na área da docente, na área da faculdade, tudo isso está sendo mandado para onde? Para simplesmente todos iguais perante a lei. A lei, a igualdade jurídica e política. Vamos para a lei da igualdade jurídica e política, para a igualdade social, econômica, e, sobretudo, para a igualdade das diferenças. tudo isso está em questão. Estas me parecem as grandes pedagogias. Eu queria terminar, já digo, dizendo que tudo isto afeta o trabalho docente. O trabalho docente é algo em quanto direito, todos os direitos do trabalho não avançamos, avançaram junto com os direitos humanos, com o direito à diversidade de raça, de terra, de trabalho, de renda, avançaram juntos no momento em que estamos, em que todos esses avanços são considerados ameaçadores e são reprimidos. E os militantes que lutaram tanto com os direitos, como trabalhadores em educação, como trabalhadores negros, quilombolas, no campo, sem terra, sem teto, todos esses avanços estão sendo agora militantes como Marielle, militantes que lutam por terra decretados pelo governo como terroristas, isto é terrível. Prepáremonos, companheiros de tantos trabalhos, de tantas lutas. O trabalho docente vai ser também criminalizado. Prepáremonos para os movimentos docentes quando são criminalizados, também o movimento docente e o movimento será criminalizado. O que fazer? Lembra aquela música, credo, nessa escuridão dessa noite, que nos resta resistir e insistir. Obrigado a vocês. ter palma nesse negócio para a gente bater palma e ser ouvido. Rodrigo? Rodrigo? Bom, muito obrigado, professor Miguel Arroyo, pela brilhante, excelente exposição. Bom, em função dos contratempos que nós tivemos aqui, na questão do tempo, nós ficamos um pouco apertados demais, então, nós estamos fazendo uma, tomando uma decisão aqui de fazer discussão direta no pleno aqui, na plenária e não partir para os grupos, porque são 18h28 já e o nosso limite é 19h, então, o pessoal do apoio está coletando questões que foram pegadas no chat, e eu peço para o Sebastião explicar melhor como é que vai ser a dinâmica, que é uma pergunta para o expositor, como é que é, eu peço para o Sebastião se manifestar sobre isso. Eu peço que vocês comecem as perguntas, uma pergunta por expositor, dentro do nosso tempo, e a gente segue nessa dinâmica. Sebastião, você está sugerindo que nós, moderadores, coloquemos questões para os expositores? Sim, no chat. Não diretamente, mas no chat. Pode dar uma sugestão, Rodrigo? Sim, pode falar. pelo tempo, eu sugiro que a gente leia as questões de um modo geral, a gente gastaria uns dois, três minutinhos para ler as questões e passaria para os fechamentos, para os expositores, cada um com cinco minutos para fechar, que é o que daria dentro do nosso tempo aqui. Ok, estou de acordo. eu não estou localizando aqui as questões no chat. Os meninos da organização me mandaram no zap. Ah, bom, você podia colocar então, Vanessa, por favor, porque eu não estou localizando aqui. Claro, eu que localizei também não, gente, pelos meninos e meninas que estão organizando ali atrás, porque eu também não estou na porta da totalidade, não. Não, então, umas questões que apareceram. sobre a educação remota, se ela está ou não regulamentada, colocada na fala do professor Eucid, mas eu acho que pega a globalidade. Eu gostaria de saber onde poderia encontrar as pesquisas citadas, tanto pelo professor Eucid como a Lila também, acho que citou uma pesquisa bastante específica, talvez fosse bom colocar no chat. aqui um comentário que é importante, se nós não temos acesso fácil à internet, isso acontece, imagina nossos estudantes da zona rural de Minas Gerais como exigir que eles participem de aulas ou atividades online nesse momento. aqui tem uma outra sugestão, que se elabora o material impresso, exatamente uma pergunta desse processo, sendo o verdadeiro intuito da educação reduzir a desigualdade social, precisa-se neste momento atentar para não produzirmos a desigualdade através da falta de acesso à educação nesse momento mínimo. As internets individuais têm ficado instáveis pelos usos mais intensivos de todos os vizinhos. Ah, não, isso aqui é uma sugestão interna para organizar melhor aqui o seminário. A implementação da educação remota e emergenciais nas redes não seria um risco à privatização, uma vez que temos percebido a entrada de grupos empresariais e educacionais aproveitando-se dessa nomenclatura emergencial e do fato dela não ter uma regulamentação específica. Que eu foram essas as que a gente conseguiu pegar. então ah, e aqui eu não estou lendo os nomes tá gente, às vezes a gente não pega o nome de todo mundo, eu lê de alguns e não lê de outros, mas ficou como questões do coletivo. Uma pessoa pediu para comentar sobre as péssimas condições de trabalho dos professores. e uma outra pessoa, o BNCC está posto nas escolas como currículo a ser seguido como referência de planejamento, como existir. menos dois minutinhos, se tiver mais alguma questão. Bem, gente, ter aqui uma sugestão de chamar na tela as pessoas para falarem seria o melhor mesmo. Nós estamos tentando cuidar um pouquinho do tempo, porque às 19 horas parece que se encerra a sala. Seria muito ruim se isso acontecesse sem que tivesse uma finalização. Então, é por isso esse formato. Bom, uma última questão. Como diferenciar o ensino remoto de reaproximação da comunidade para manter vínculo? Como diferenciar o ensino remoto da reaproximação da comunidade para manter vínculo em um contexto excludente de pandemia? acho que foram essas as questões que apareceram. Eu sugiro que, como as questões não foram endereçadas a cada um dos expositores, que a gente faça uma rodada pela ordem de apresentação, cada um em alguns minutos, tentar responder um pouco da maneira mais ampla possível as questões colocadas. Ok? Isso. Começa comigo, então? Isso. Vamos tentar uma referência de cinco minutinhos, ok? Tá bom. Bom, eu vou começar pela última, dizendo que eu acho que a gente tem de ter claro que o trabalho docente é um trabalho de interação. ninguém ensina apartado do estudante, quer dizer, o professor não ensina apartado do estudante que aprende e que isso, então, é uma interação social. O fato de que, neste momento, nós estamos realizando o trabalho doméstico de outra forma, utilizando as ferramentas digitais, trabalhando remotamente, desde a partir das nossas casas, enfim, ele nos leva a outros tipos de interação. Não que não exista interação. É muito usual nas lives que eu tenho participado desse tipo de pergunta e eu queria trazer isso a partir dessa última questão, penúltima questão que foi colocada. Quer dizer, são outras formas de interação. Eu, na experiência que eu tive esse semestre com os meus alunos, eu desenvolvi excelentes interações, mas ficou aquela carência, aquela falta desse momento presencial. É muito importante a gente deixar isso claro, que são formas distintas de interação e que nada substitui o encontro presencial. A presencialidade, ela tem outras dimensões e essas dimensões, elas são perdidas quando a gente transforma, quando a gente pega esse conteúdo e põe dentro do virtual, que é outra coisa também que a gente está tendo de lidar agora, nós que pesquisamos trabalho docente, de que o trabalho docente realizado dessa forma, ele não pode ser só essa transposição mecânica daquilo que a gente faria presencialmente para dentro do computador, porque não funciona assim, é de outra maneira, é só vivendo mesmo para a gente perceber que são outras formas de interação e talvez seja por isso que é despeito da gente saber que tem muita pressão do mercado, muita pressão dos governos para que as escolas voltem, também tem um desejo dos estudantes e dos professores de retomar essa normalidade, de retomar essa presencialidade. Eu tenho até já chope marcado com os meus estudantes do semestre passado assim que a gente pudesse ver. Então, eu queria começar com isso, dizer, assim, objetivamente, tentar responder as outras questões de forma muito objetiva. Eu acho que, e talvez o Lucídio fale disso, se a educação remota está regulamentada, nós temos uma resolução do Conselho Nacional de Educação, horrorosa, como é horroroso o Conselho Nacional de Educação atualmente, mas é uma resolução que retira a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, isso quer dizer, então, que ela abre a brecha para o reconhecimento dessas atividades remotas. Também foi perguntado sobre os estudantes e professores no meio rural, eu queria dizer que essa pesquisa que eu coordenei, que eu mencionei aqui, que eu falei, expuso alguns dados, nós contamos com mais de 980 professores de escolas rural que responderam a essa pesquisa e nós vamos trabalhar esses dados numa próxima live do gestrado, portanto, quem estiver interessado, fique atento que nós vamos debater esses dados, porque os desafios no meio rural são grandes, além do acesso, tem também o fato, o acesso dos estudantes, mas também tem o fato de que muitas escolas rurais no Brasil também funcionam com salas multisseriadas e essa questão da multisseriação é um desafio triplo para o trabalho remoto. A questão da privatização, sim, hoje nós estamos vendo ser aberto um mercado, algo muito perigoso, que a gente precisa tomar, prestar muita atenção nisso, para as plataformas digitais e para a formação. Já tem muitas empresas, fundações privadas, oferecendo formação para o trabalho remoto, falando que a tecnologia agora é o grande canto da sereia, que a questão agora são as novas tecnologias, que não dá mais para a gente prescindir delas, professor que não tiver formação, eu já participei de um debate, um debate que até isso foi colocado como sendo uma exigência para os próximos concursos, quer dizer, chegamos até a esse absurdo. Por fim, eu queria só dizer nesse último minuto que a gente não para por aqui nas nossas pesquisas sobre as condições de trabalho docente, inclusive em tempos de pandemia, nós estamos realizando neste momento em parceria com a CONTEE, do mesmo modo como nós fizemos com a CNTE, a CONTEE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino, particular de ensino, está aqui a Valéria, que foi uma importante interlocutora nesse processo, nós adaptamos o questionário para os professores de instituições particulares e nós estamos nesse momento com o questionário aberto, eu queria deixar aqui o convite e um pedido a todos que estão me ouvindo neste momento que enviem o link que eu posso até disponibilizar aqui, o link com o nosso questionário para que a gente também possa conhecer em que condições estão realizando trabalho remoto aqueles que são empregados de estabelecimentos particulares de ensino. Nós já temos mais de 2 mil questionários respondidos e a nossa pesquisa vai até, o nosso questionário fica aberto até o dia 21 de agosto. A gente espera produzir dados novos e significantes para a discussão dessa situação que é inteiramente nova para nós e que possa subsidiar políticas mais responsáveis sobretudo para o retorno. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer enorme estar com meus colegas, um prazer ouvir o Miguel, é sempre um grande prazer estar com ele, foi meu professor, é uma alegria muito grande, os meus colegas eu sinto de analise e espero que a gente continue conversando em muitos outros espaços. Parabéns aos sindicatos, em especial à pública, aos sindicatos que eu sou filiada por esta importante iniciativa. Bom, o que acontece? Existe uma preocupação a respeito dessa dimensão da privatização, mas que eu costumo problematizá-la sob o seguinte aspecto, o mercado ou as empresas elas vão atuar onde aparentemente elas entendem que haja lucro. Se nós formos observar, por exemplo, o ensino superior, nós temos aí cerca de 80% nas mãos do mercado. Então, não é a questão da tecnologia ou a educação remota que vai promover privatização, mas sim as empresas vão enxergar um determinado mercado como promissor e vão investir. no caso da educação remota e da educação à distância, o investimento ele vai se dar sobretudo porque a substituição de pessoas por interações por meio de máquinas. Eu, por exemplo, eu tenho discutido com muitos colegas e tenho pesquisado a respeito do desenvolvimento de inteligência artificial. Isso é pouco abordado no nosso campo, é pouco abordado, é pouco discutido entre nós, professores, entre nós que somos da área de educação. E, internacionalmente, o que eu tenho percebido é uma implementação cada vez mais presente dos chamados tutores, dos tutores digitais, que são aspectos, são sistemas inteligentes que fazem acompanhamento, acompanhamento de alunos no desenvolvimento de algumas atividades. Isso já chegou no Brasil. Eu já via, por exemplo, uma perspectiva dessa entrada inicialmente se dar por meio da educação, dos chamados cursos livres. Então, isso aconteceu com muitas das empresas de cursos de inglês, que elas foram compradas por grandes conglomerados. Entendia que, possivelmente, o próximo passo seria o ensino médio. Isso por quê? Porque o novo ensino médio, com aquela carga horária de 1.400 horas, é praticamente inviável num contexto de alunos pobres e trabalhadores que não têm condição de ficar o dia inteiro na escola, com essas 1.400 horas. Agora, eu estou vendo uma aceleração disso com a pandemia. A aceleração se dá porque, como a Dalila disse, aparece, emerge como uma possível solução a tecnologia para atendimento de uma série de demandas educacionais. E é por isso que eu entendo que estamos num momento em que é fundamental que sindicatos, que organizações, que os grupos organizados de trabalhadores, de professores, gestores educacionais, eles entendam a implicação desse desenvolvimento tecnológico para que possam se posicionar frente àquilo que vai emergir. Não um posicionamento apenas dizer não, não quero, porque eu acredito que uma batalha de não, não quero esse desenvolvimento tecnológico, ela tende a ser fracassada, mas é, não, nós queremos construir as condições, nós queremos construir coletivamente em que condições essas tecnologias vão ser incorporadas nos processos de trabalho, por mais difícil que isso seja. Então, eu não acredito que é a educação remota que vai fazer isso, que vai implementar uma perspectiva de privatização, mas são as oportunidades. Em relação à dimensão das reaproximações, exatamente como a Dalila falou, gente, mediação por meio de computador é outra coisa, não é a educação presencial, por isso que eu havia até dito que quem estuda de forma presencial não vai querer nunca trabalhar à distância, não vai querer nunca aprender à distância. Uma coisa sou eu na minha sala de aula em que eu analiso e faço a leitura do quanto os meus alunos aprendem, do que eles pensam a respeito da minha aula, apenas por um olhar. Outra coisa, nós estamos aqui, eu estou falando literalmente por uma máquina, porque eu não consigo ver as quase 200 pessoas que estão conectadas nesse momento, sem contar as do YouTube. Então, eu estou aqui num processo de interação que é extremamente limitado quando comparado com a educação presencial. Por isso que eu reafirmo, não é uma transferência para o remoto, mas na verdade é uma incorporação de uma série de saberes que envolvem essas novas tecnologias e sobre as quais nós precisamos ser esses sujeitos mediadores junto aos nossos alunos para formá-los de maneira que eles tenham melhores condições de se posicionar em relação a todo esse desenvolvimento a esse desenvolvimento tecnológico. E, para finalizar, eu agradeço demais a esse convite, eu fico, assim, extremamente feliz por poder aprender com todos os colegas, fico à disposição. Eu tenho estudado ultimamente, são as políticas públicas de formação de professores e essa dimensão de desenvolvimento tecnológico e implicação para o trabalho do professor e, à medida em que esses trabalhos forem sendo publicados, eu faço questão de distribuir entre os... Como eu falei lá no chat, duas dessas pesquisas que eu apresentei, elas já estão aprovadas com a publicação e devem sair nos próximos meses, que é as que analisam a formação de professores nos cursos de graduação e nos cursos de doutorado em educação. Então, é isso. Sigamos na luta e, cada vez mais, organizados em relação a essas implicações que essas tecnologias vão acometer o nosso trabalho de forma cada vez mais intensa. É fundamental termos condições de nos posicionar e de resistir. Muito obrigado. Tomara que agora eu consiga ser ouvida. Tomara. Quero agradecer muito o convite para integrar aqui esse time maravilhoso de pessoas que efetivamente são comprometidas com a qualidade social da educação. quero dizer que para que tudo isso que a gente está dizendo aqui, tudo, tá? Possa se efetivar para que o direito dos trabalhadores em educação de atuar de maneira a que a sua valorização seja perseguida seja perseguida para que os estudantes tenham seu direito a escolarização garantido, para que os movimentos sociais sejam ouvidos, nós precisamos nos envolver mais, acredito que todos os sindicatos aqui estão envolvidos, nós precisamos nos envolver mais na questão da aprovação do Fundeb. Alguém pode imaginar que esta pauta não tem nada a ver com aquela? Eu compreendo que as pautas estão completamente imbricadas e interligadas. Ou a gente luta para que tenhamos um financiamento da educação que nos permita pelo menos exigir dos gestores tanto os públicos quanto o setor privado que apliquem efetivamente na educação, nós precisamos os sindicatos lembrem que dia 18 agora é o dia da votação no Senado e que nós precisamos fazer muita pressão nos senadores no caso de mas eu acho que nem preciso dizer o porquê para que eles não votem contra contra o direito do povo em especial contra o direito daqueles que são mais vulnerabilizados isso eu agradeço muito saúde e paz porque se depender dos nossos governantes nós não temos nenhuma coisa nem outra saúde e paz um abraço vamos agora pela ordem seria o professor Miguel Arruia tá desligado Miguel seu microfone que é bom o o o o o o o o o Enquanto o professor Miguel Eu queria comentar, primeiro ponto que parece nuclear neste debate todo Essas anormalidades, como se estruturan os direitos do trabalho E os direitos do trabalho dos professores O trabalho docente, educador, mais explorado Mais tempo de trabalho Anual Uma das lutas históricas dos trabalhadores Tem sido as jornadas de trabalho Por não trabalhar os sábados, os domingos, os feriados Tudo isso está acabando Hoje o trabalhador tem que ser totalmente trabalhador Todo o ano, feriados ou não feriados Estão se acabando com os feriados agora Porque o capital reclama E acabando também Os feriados, as jornadas de trabalho De horas Ou de quatro horas Ou de tantas jornadas de trabalho Agora vai ser em casa também Ou seja, os espaços com os quais se lutou tanto De direito à privacidade De direito às dimensões humanas, afetivas, culturais De repouso, de descanso Tudo isso está sendo invadido A questão da educação à distância É muito para o trabalho docente Joga fora E não só para o trabalho docente Para todo o trabalhador Joga fora todas as conquistas Que tanto, tantas lutas Significaram Por resto aos jornadas de trabalho Ou descanso Então, isso temos que pensar com muita seriedade Outro ponto que me parece muito importante Também Como falava Dalila Essa é invadir A esfera doméstica com o trabalho Significa invadir Uma esfera Na qual O trabalho é central E é pesado E muito pesado E agora vai ter que unir o trabalho Como mulher pesada E o trabalho docente à distância Todas essas questões Têm que ser discutidas Com toda a radicalidade Eu gostei dessas questões Que foram trazidas E queria também Já um segundo ponto As anormalidades pandêmicas Afetam todos os campos dos direitos Afetam todos os campos De luta por direitos humanos Afetam todos os campos Do trabalho Do direito Dos direitos do trabalho Eu acho que temos que pensar Estratégias de como articular mais Pluralidade De movimentos sociais Com os movimentos docentes Os movimentos docentes Não podem ficar Isolados dos movimentos sociais Somos pobres Em lutas políticas Capacidade política De mudar a situação Ou nos unimos todos Todos que lutamos Por direitos humanos Terra, território Indígena Diversidades Todo O trabalho Escola Ou nos unimos todos O Estado Será muito mais forte O capital financeiro Industrial Será muito mais forte As lutas Pelas terras indígenas Agora As lutas Do agronegócio Ocupando tudo Acabar Com que existem Diversidades Indígenas Raciais Tudo isso Está acabando Quando tudo isso Acaba Eu tenho certeza Que as lutas Vão continuar Em todas Essas dimensões Todos esses campos Como fortalecer Essa pluralidade De campos de luta Pelos direitos Do trabalho Pelos direitos humanos Pelos direitos Nossos Como trabalhadores Na educação Muito obrigado Por esta oportunidade Que bom Que bom A gente aprende tanto Com esses morceais Lembra Um texto Antigo De 79 Educadores Identificam Que rumos Tomará a educação Brasileira Que rumos Tomará Os nossos direitos Como docentes Educadores Obrigado Ok Muito obrigado Miguel Estela Presidente da Pub Está presente Diria que ela falasse Algumas palavras Bom gente Boa noite É mais do que um prazer Uma honra enorme Ter essa oportunidade De escutar De acompanhar E queria E queria E queria Representando a Agradecer muito A essa Aos palestrantes De hoje Agradecer muito A um grupo De trabalho Que desencadeou Esse processo Que produziu Uma sintonia Maravilhosa Entre diversos Sindicatos Do campo Educação E acho que é Essa inspiração Que o professor Miguel Arroyo Está nos Dando Fortalecendo Essa direção De trabalho Que é A sintonia Com os movimentos Sociais A sintonia Com o universo Do trabalho A sintonia Com a vida Então eu queria Agradecer muito Mais uma vez E convidar Todos e todas Para dar continuidade Ao trabalho Ao longo dessa semana Que a julgar Pela experiência De hoje Parece que vai ser Uma experiência Inesquecível Muito importante Para que a gente Possa seguir em frente De modo Politicamente E eticamente Estruturado E efetivamente Produtivo Então eu agradeço Muito mesmo De verdade Estamos aí juntos Muito bom Prazer Tchau 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 gente Muito obrigado A todos Muito obrigado Até amanhã Com a dimensão jurídica Lutar A justiça Do trabalho Tchau 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 Tchau